Olá amigos e amigas do canal Marcenaria uma vez vale de novo aqui Pedro Cesar Vale e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês me pediram bastante é para mostrar como é que eu faço a divisão das gavetas e agora na ocasião aqui eu estou com um móvel que vão cinco gavetas nele e eu vou mostrar para vocês aliás a divisão dessas gavetas para saber o tamanho da frente e o tamanho das gavetas eu já fiz na régua de medidas quem já viu aí o vídeo eu mostro o que é uma régua de medidas acho que é o antepenúltimo vídeo aqui do canal é não sei se esse aqui vai também na ordem então deixa para lá isso aí é se você não for na ordem tá aqui para baixo o vídeo da régua de medidas o que eu vou mostrar agora é como que faz a divisão das gavetas aqui tá da frente das gavetas que está aqui é no caso aqui a frente das gavetas eu vou usar um puxador chamado facetato que é uma um frisinho que vai em cima das gavetas e eu tenho que considerar esse essa grossura desse puxador também para fazer a divisão aqui eu normalmente faço entre as gavetas de dois e meio dois milímetros e meio a três milímetros então como esse facetato ele tem cerca de dois milímetros de grossura ele vai ser aplicado em cima da frente da gaveta eu considerei uma folga agora inicialmente de cinco milímetros tá é lá na régua de medidas eu fiz a divisão toda da dos vamos aqui porque nesse caso aqui vou deixar cinco milímetros aqui em cima e cinco milímetros também em todos os vãos tá e aqui eu fiz assim eu fiz bem isso mesmo dividir a altura total aqui que no caso era 96 96 centímetros tá eu uso centímetros eu misturo os dois eu misturo os dois não sei como é que eu não me confundo porque eu vejo os outros falando milímetros toda hora eu até me confundo mas eu uso os dois aqui no caso 96 centímetros aí eu descontei as grossuras 5 5 5 5 5 5 são uma duas três quatro cinco dois e meio tirando esses dois e no meio do 96 aí eu vi a distância que ia ter que ser as as gavetas sente as frentes das gavetas e no caso eu achei as frentes das gavetas aqui com 18,7 milímetros então é isso que eu fiz aqui e agora para colocar as frentes das gavetas que já estão montadas aqui a corrediça está colocada no meio da gaveta eu vou fazer isso eu vou colocar posicionar aqui da maneira que eu acho a medida que fique no meio do vão ó aqui vai uma frente da gaveta daqui até aqui né ela vai pra baixo mas ela vai aqui a gaveta a gente já dentro disso e aqui também nesse caso dá pra ver aqui ó ó aqui a gaveta tem que ficar aqui entre entre um e o outro aqui fica na gaveta tá bom eu gosto de deixar ela mais pra baixo do que pra cima porque aproveita colocar uma coisa mais alta às vezes então eu deixo cerca de um centímetro mais alto aqui normalmente eu não me importo se a divisão das gavetas vai ficar diferente o posicionamento delas dentro do móvel que vai ficar diferente eu não ligo para isso não o que importa é as frentes das gavetas ficarem certo se vai ficar uma folga aqui entre ela maior ou aqui eu não dou muita importância para isso não tá eu faço me importo mais com o fato das frentes ficar iguais elas têm que ficar igual e tem que ficar no alinhamento e aqui na na sequência também vai ter duas portinhas aqui e essas duas essas três gavetas aqui vão ter que acompanhar o mesmo alinhamento dessa porta aqui então por isso que eu arrisquei aqui para medida da porta ser exatamente igual aqui aí vai ter um vídeo aqui mostrando como é que eu faço para tirar as medidas das portas que as pessoas têm bastante dúvida e eu também vou mostrar então agora eu vou colocar essas gavetas aqui no centro disso aqui e daí volto explicar um pouquinho mais para vocês então aqui acabei de arriscar onde vão ser posicionadas corrediças e eu fiz bem isso que eu acabei de explicar para vocês aí eu considerei um centímetro mais alta como ela tem a gaveta tem 14 centímetros eu considerei oito aqui e daí desse risco aqui oito próximo só que deu uma pequena diferença e eu arredondo tinha ficado uma medida quebrada tinha ficado ali 25 e 4 eu arredondei para 25 e meio então e a mesma coisa foi feita aqui nessas outras todas elas daí eu arredondei para medida mais mas eu sempre arredondo aqui por exemplo deu 64 então tinha dado 63 63,9 então coloquei 64 então eu arredondo se possível para mais mas aqui no caso que deu um pouquinho menos não tem problema também não agora eu vou colocar a corrediça e corrediça aqui também usou o esquadro combinado aqui marco 7 milímetros aqui que é a medida da corrediça e já faço a marcação já mostra daí do lado de cá que vai estar mais fácil de ver essa marcaçãozinha assim para mim fazer um pontinho com o furador para colocar o primeiro parafuso da corrediça já fica certo o resto é só seguir o alinhamento porque eu risquei com o esquadro então pessoal terminei aqui de colocar as gavetas as frentes eu ainda não vou colocar eu vou colocar neste caso aqui lá no local porque eu preciso levar os armários é o mais rápido possível então vou fazer as frentes das gavetas ainda e daí eu vou levar depois depois que eu for colocar as portas tudo eu termino então aqui desse jeito já tá pronto móvel para levar então nota que a gaveta ficou dentro do risco ficou ficou mais mais baixo aqui do que essa daqui por exemplo debaixo que se eu quisesse fazer todas iguais era só considerar essa medida aqui e daí eu consideraria como se tivesse 18 entre cada um desses daqui a mais também eu subiria essas daqui aqui já ficaria bem justo aqui em cima então por isso que eu gosto de só fazer assim eu não ligo que elas fiquem diferente essas três aqui e provavelmente ficaram com a medida bem parecida acho que essa aqui dá uma diferencinha mas a frente vai dar vai dar igualzinho a por isso que a gente tem a frente que é igual aqui é o que interessa então é isso aí esse foi o vídeo espero que eu tenha esclarecido o método que eu faço porque tem vários outros jeitos em outras pessoas fazem com uma maneira diferente mas não importa isso não importa é o resultado vai ser o mesmo vai ter que ficar tudo alinhado as frentes das gavetas ok então esse foi o vídeo espero que tenha gostado gostando deixe aí o seu joinha se inscreve aqui no canal aqueles que ainda não forem inscritos obrigado a todos e até o próximo vídeo então e aí e aí é e e e A CIDADE NO BRASIL